Oi gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas Tá certo, né? Tá, boa Beleza Tô vendo aqui a mensagem do Rodolfo Oi Rodolfo, tô no Whats aqui Vídeo pequeno Pug, ah tá Depois eu mando isso pra você, tá bom? Acho que era relacionado A live Deseja outra coisinha Eu vou diminuir meu retorno Aqui Não tenho bolo, Fran Dei o bolo em vocês Esse era o bolo Tá bom? Oi Kellen, tudo bem? André, Anivaldo Jéssica, Luiz Veridiana Vocês estão sempre aí, né gente? Sempre os mesmos Que bom Ai, ai Gente, hoje foi difícil Nossa, hoje a gente tinha que fazer tanta coisa Mas a gente conseguiu finalmente Organizar os O envio dos prêmios lá do desafio do Edutec Que era uma tarefa que tava muito atrasada, né gente? Tava devendo isso fazer a tempo Pros nossos alunos e alunas aí Que conseguiram conquistar o nosso desafio do ano passado E aí finalmente eu consegui organizar tudo E enviar Por malote Mas aí depois eu converso com os embaixadores sobre isso E os aluninhos também vou falar com eles Lembrando que abriu a inscrição, né? Do formadores Nem sei se já acabou já, cara Tava uma correria Tava uma loucura Pra vocês se inscreverem aí Deu vários probleminhas, né? Mas aí A ideia é que Vocês consigam agora fazer os encaminhamentos Todos por lá E a gente não vai ter mais live Infelizmente Tem aluno acessando remoto a Alura Sim, Luiz, tem? Tem sim Oi, Sibeli Bem-vinda Bora lá então Vamos começar com o nosso repasse aqui A gente vai falar um pouquinho Contra o 15 Se puder colocar aqui meu slide Boa, obrigado A gente vai Falar um pouquinho Nossa última live Sobre HTML e CSS de novo Ó, na Fran tem vaga ainda De manhã e de tarde, hein, gente? Quem não tá inscrito ainda no formadores em ação Programação EM Que são os professores supridos Aqui eu acho que são todos os professores da componente curricular Que a gente manda e-mail justamente pra vocês Então vocês aí se inscrevam em Programação EM, tá bom? O professor que não tem a componente curricular Precisa se inscrever em Programação 2023 Não, Pensamento Computacional 2023, tá bom? Organizamos assim Ok? Então, por favor, fiquem atentos e atentas aí pra receber lá Pra se inscrever no grupo de formadores em ação Encontro 15, última live O Genese, tudo bem? Vamos lá Vamos falar um pouquinho sobre a aula 19 e 20 do RCO Gente, essa aula 19, ela é bem tranquila Mas a aula 20 não é tão tranquila assim, tá bom? A gente faz muita coisa Mas vocês vão ver que dá pra trabalhar muitos desafios com nossos estudantes Tem um projeto final ali, praticamente E a ideia é a gente tentar fazer que os alunos cheguem nessa solução Tá bom? Mas por favor, olhem com carinho aí Os encaminhamentos que eu vou dar São vários comandinhos Mas existem vários desafios que os alunos podem tentar chegar na solução Por eles, né? Então não precisa assistir o vídeo da Alura A gente pode tentar fazer alguns encaminhamentos Que eles tentem chegar na solução Mas depois a gente pode passar pro vídeo da Alura Beleza? Oi, Michalowski Show Ainda bem que você conseguiu, cara Professora de Ciências Poderá se inscrever na segunda jornada? Não poderá se inscrever na segunda jornada Só se você tiver pensamento computacional Na verdade você pode, né? Você vai só se inscrever em programação 2023 Pensamento computacional 2023 Tô com programação na cabeça Pensei que era esse de 2023 Bem eu sei Tô bem também, Genésio E aí a gente vai utilizar a GitHub A gente vai finalizar aí o cabeçalho E fazer a lista dos produtos, tá? Tem algumas coisinhas aí novas sobre listas Que a gente falou Lembra que a gente falou de lista ordenada e não ordenada? Vamos falar um pouquinho sobre lista também Mais um pouquinho E é uma lista complexa E eu vou explicar porque que ela é complexa Não tem muito de complexa não Mas ela é um jeito diferente de fazer a lista Tá bom? Então vou baixar meu projeto do GitHub É uma ação super frequente aí que a gente tá fazendo Tem que acessar o repositório Tem que baixar pra gente começar Pra não ter que refazer o conteúdo da aula passada Então vamos lá Vou entrar no meu GitHub aqui, ó Code Download zip Vou baixar o zip aqui E eu já vou fazer todo aquele processo Extrair uma pasta Entrar no Sublime E abrir a pasta pelo Sublime Tá? Então vamos lá Fiz o download Vou acessar o arquivo aqui Cada um Cada computador vai funcionar de um jeito Cada um tem uma visualização, né? Que todo mundo já entende isso Eu vou clicar em extrair Vou colocar lá na minha área de trabalho, por exemplo Pode ser É... Uma outra maneira Uma outra pasta Enfim, fica ao critério de vocês Mas eu vou adicionar por aqui A área de trabalho Tá? Oi Carla, tudo bem? Então vamos lá Vou vir aqui na minha... Na minha área de trabalho E... HTML, CSS Acho que é aqui É o que a gente fez HTML, CSS, main Acho que é esses arquivos aqui Mas eu vou ter que abrir eles com... O meu Sublime, né? Porque se eu clicar aqui duas vezes Eu vou aparecer no conteúdo da aula passada Mas... Eu não consigo editar, certo? Então eu vou ter que entrar no Sublime aqui, ó Então eu vou lá File, Open Folder Vou procurar aqui pela área de trabalho Que foi o local onde eu extraí Vou colocar aqui Selecionar a pasta Pronto, tamo aqui E aí tem lá os arquivos Lembra até que a gente trocou aqui os... Os caps locks aqui, né? Caixa alta Deixou o home maiúsculo com produtos Porque a gente fez lá no CSS Nossa... O text transforme pra uppercase Né? Então revisão aí do conteúdo passado Vocês vão ver Que... Nada novo Tem esse UL aqui Que é uma coisa que eu fiz Mas... Enfim, posso até tirar ele aqui e salvar Não tem nada E aí aqui a gente começa o nosso... O nosso início da nossa aula, né? Então baixei o arquivo Tô com o meu... Meu código aqui Tô com o meu produto aqui Né? Então tá tudo certo Então bora continuar aqui E aí é o curso da HTML CSS parte 2 Vou até clicar aqui pra gente ver junto Nós vamos dar início... A continuação da nossa aula, né? Que é o posicionamento dos elementos E a tag section, tá? São essas duas aulas aqui Que a gente vai trabalhar Beleza? Aula 3 e aula 4 Desse curso aqui Mas é 19 e 20 pra gente Beleza? E aí a gente vai organizar Os espaçamentos Padrões do site E vou explicar o que que é isso E a gente vai finalizar o cabeçalho Tá bom? E aí pra finalizar o cabeçalho Vocês vão conhecer uma propriedade nova Que é a position E aí tem alguns valores um pouquinho diferentes Oi Maria, tudo bem? Bem-vinda Marcos, Rafael Rafael Assis Boa tarde, boa tarde, boa tarde Isabel Não lembro quem mais Enfim Oi Luzia Lúcia Lúcia, desculpa Eu sou Manuel Sejam todos bem-vindos E bem-vindas E aí a gente vai finalizar Então vamos lá O objetivo da nossa aula aqui É o espaçamento padrão Se vocês forem ver aqui no site Vou até minimizar aqui Vocês vão ver que tem uma bordinha aqui Do lado Não sei se vocês conseguem enxergar Deixa eu tentar dar um zoom Ó Tão vendo que tem um espaçamento aqui Ó Que tá em branco E esse espaçamento Ele é padrão De todos os navegadores Praticamente Tá E existe Uma solução Que resolve isso Esse problema É um problema De todos os As páginas da internet Ou seja É um problema De todo mundo Será que não tem ninguém Que resolveu esse problema Pra mim? Será que não tem uma comunidade Que fez isso pra mim? E a resposta é sim Tem sim, gente Isso que é o legal A gente vai reutilizar código aqui Ou seja Não preciso desenvolver Uma solução pra isso É Tem pessoas Programadores Programadores Que fizeram isso pra gente E nós É No próprio curso Já ensinamos Aonde está esse Essa É Esse Esse arquivo, né Pra chegar nesse objetivo aqui Então Temos que arrumar O nosso cabeçalho Se vocês forem ver Tá diferente Ele tá bem diferente Esse produto aqui Ele vem pro lado Direito Ele tá no centro aqui Não tem esse espaçamento Tem a lista dos produtos E a gente vai fazer Um pouquinho disso aqui hoje Tá E aí tem bastante coisa pra fazer Tá bom Mas aí pra aula 20 E esse espaçamento É A gente usa Um arquivo CSS Que a gente chama de Reset.css Tá bom No próprio curso da Alura A gente já fornece Esse link aqui pra vocês Mas vocês podem procurar Na internet facilmente O reset.css A gente tá no Google lá Reset.css Vocês vão encontrar Esse arquivo aqui Porque novamente É um problema De todas as páginas Da internet Tá bom Então Fiquem super à vontade De escolher outro lugar Pra baixar Eu já baixei E se eu não me engano Ele tá na minha pasta Aqui de downloads Ó Reset.css E aí vocês vão ver Que ele Ele tem Essa carinha Um arquivo CSS E eu vou extrair Lá na minha pasta Tá Então eu vou vir aqui Ó Desktop Deixa eu abrir aqui Ó Desktop Liveman Aqui Vou extrair aqui dentro E aí vocês vão ver Que O meu Minha pastinha aqui Já tem o reset.css Acabei de colocar E o que ele faz Ele zera todos os margens Padding Os border O border Ele faz tudo Ele tira tudo Ele vai basicamente Limpando todas as tags Possíveis do html Preciso saber de tudo isso Marcelo Não A gente só vai usar Tá bom Beleza Como é que eu uso Essa página aqui Eu vou lá no meu produto Eu vou fazer a mesma coisa Que eu fiz aqui Eu vou abrir o link Vou dar um enter E eu vou digitar Reset.css Vou dar um ctrl s Que eu ensinei pra vocês Que é pra salvar Que é a mesma coisa Que eu clicar aqui File save Né Mesma coisa E eu vou entrar Na minha página Aqui na barbearia E a gente vai ver junto Aqui ó Isso aqui vai sair ou não Ó Testando Aí Resolvido Viu Eu atualizo a página Ele tira Essa opção Beleza Ok Difícil Mais ou menos Né Isso pode levar um tempo Até porque o aluno Vai ter que baixar o arquivo Ele vai ter que extrair Ele vai ter que colocar na pasta Ou seja É um desafio pra ele Mas em questão de código Nenhum problema Né É algo que ele já aprendeu a fazer Que é justamente Colocar a referência Do arquivo css Dentro do html Ele vai colocar dentro do red Então Nada demais aqui Em questão de programação Né Claro que Manuseio de computador Enfim Isso leva tempo Mas a gente tá praticando Com o nosso estudante aqui Então é importante Ele fazer Esse processo Tá bom Beleza Marcelo Meu aluno tem muita dificuldade nisso O que eu posso fazer Professor Você pode Pegar um pouquinho Antes da sua aula Colocar em um pendrive Esse reset css E colocar todos Numa pastinha só No mesmo computador No computador E aí você vai conseguir Eu acho que a minha tela saiu Aqui O jornal Você quer dar uma olhada Eu não sei o que aconteceu Peraí gente Se foi Deixa eu ver Ah Deixa eu recarregar Peraí Eu vou recarregar E compartilhar de novo Peraí Peraí gente Eu tô Rumando a tela aqui Pronto Compartilhei a tela Aí foi Beleza Voltamos Boa Então Linha 8 aqui Nada demais Beleza Essa aqui é uma parte da aula Tá O que nós vamos fazer agora A ideia É fazer com que vocês Deixem O nosso Cabeçalho aqui Do mesmo jeito Que tá lá no slide Cadê o slide Peraí Vamos achar O slide aqui ó Nesse formato aqui Certo Com O O ícone Aqui O texto escrito do lado Do lado direito Né E aí vocês vão perceber Que a gente vai ter que trabalhar Com uma É Com Uma propriedade nova Que chama Position Tá Pra ela tem 5 valores Mas a gente só usa 3 delas Pra essa aula aqui Tá bom Na verdade a gente tenta explicar Tem o Static Então se eu digitar aqui Por exemplo É Vamos lá O documento que tá com texto É o nave aqui ó Tá vendo Então por exemplo Se eu vir aqui no nave Editar Nave Position Static Vocês vão ver que nada vai acontecer Porque é o padrão Tá É o padrão Da minha página HTML Toda página HTML Todo atributo que vou colocar É A tag Vai ter essa posição estática Tá bom Beleza Então não vai adiantar nada Eu fazer Beleza O que que significa isso Significa que eu vou colocar ele numa posição E aí eu posso transformar esse arquivo Ou seja Eu conseguiria deslocar ele Tá Por exemplo Se eu colocasse um top É Top 100px Ele Deveria Andar pro lado Então esse texto Deveria andar pra cima Tá Só que Não vai dar certo Porque a gente tem essa dificuldade Porque é Static Então se eu colocar pra rodar aqui Nada acontece Beleza Tem a outra propriedade Que eu Tá até no slide lá Que é a relativa O que que a relativa vai fazer Ó Relative Salvo Ctrl S Vou dar um Eu vou até apagar esse top aqui Pra gente ver junto O que que tá acontecendo Deixa eu salvar aqui Salvar aqui Vou dar Não vai fazer nada também Mas se eu colocar Alguma Um top Por exemplo aqui De 100px Vocês vão ver Calma aí Ué Nave Pera Deixa eu ver se Ah Pera aí Aqui Pronto Aí foi Vocês vão ver Que ele vai se movimentar Baseado nesse ponto Que tá aqui Ó Quer ver Vou apagar Ver se vai sair aqui Ó Ctrl S Ó Ele fica aqui E aí se eu der um top Ele vai abaixar Se eu colocar pra direita Ele vai fazer pra direita Então por exemplo Write 100px Opa Dois pontos Tem problema de sintaxe aqui Ó E as corzinhas me ajudam Vocês viram né Eu vi a corzinha aqui Já consegui Ó Opa Tá faltando dois pontos aqui Ó Eu vou colocar meu texto Pra funcionar Calma aí Tem Peraí Pronto Ó Tá vendo que ele foi mais pro canto Com o meu ali Então eu posso colocar um left aqui Por exemplo E aí eu posso pedir pro meu aluno Tentar fazer o desafio De colocar aquele texto É Bem do jeito que tá no slide né Que é Desse jeito aqui Então Aluno Eu tenho Quero que vocês coloquem esse texto aqui E aí o aluno tem esse desafio Ele vai ter que testar alguns comandos E tentar analisar a solução E aí a tendência é que ele não consiga Tá Por que que ele não vai conseguir Porque eu não vou conseguir Colocar esse texto mais pra cima Tá E isso é bem desafiador É Vamos ver aqui se eu consigo Ó Ó Ó Vamos ver se ele vai conseguir subir Ó Ele vai conseguir Eu até consigo na verdade né Vou colocar aqui uns Uns 200 É Ó Subiu Ele vai testando alguns comandinhos aqui E ele vai conseguindo colocar Esse meu texto ó Então eu vou lá pra left É 300px Vamos ver E aí ele vai tentando colocar o texto Desse jeito Ele pode ir testando Várias hipóteses aqui Beleza Ó Eu tô colocando aqui Aí imagina que Pô Deu certo professor Deu né Tá aqui o home Beleza Ele não tá exatamente igual Tá no curso Porque ele tá meio centralizado Mas aqui a gente já tem alguma coisa Usando esse position relative Tá Mas a gente tem mais uma propriedade Que é absolute Que significa o seguinte Essa posição absolute Ela vai simplesmente pegar Esse documento que tá aqui no nave Ó Quer ver Que é o nave que tá aqui ó Essa partinha do produto aqui Ela vai descolar da tela Ou seja Ela vai praticamente pra cima da figura Aqui ó Ela vai subir E aí eu A partir daí eu consigo fazer Uma organização um pouco mais fácil Quer ver Ó Vou deixar aqui Vou Retirar esses comandos Vou salvar Vou subir Ó Descolou da tela E aí por exemplo Eu posso falar pra ele assim ó Top É 110px E aí ele foi Exatamente pro meio Porque eu sei que esse tamanho Dessa figura aqui Se vocês forem ver Ela é 220 Então metade da tela Bonitinho E eu posso colocar aqui um Direita 0 0px E aí ele vai lá pro outro lado Ó Entendeu Então aqui fica um pouco mais fácil Porque eu já consigo me organizar um pouco melhor Com uma referência melhor No relativo Se vocês forem ver Eu fiquei testando as coisas E aí não tem meio que uma sequência lógica assim né Tem mas é um pouquinho mais complicado Você vai poder colocar então o top 110 Porque a altura da minha imagem aqui é 220 E o write 0 significa que ele vai jogar tudo pro lado Direito Ou seja Vai ficar melhor Beleza Mas são dois jeitos diferentes de fazer a mesma coisa Cabe aí a gente criar alguns desafios Mas a gente já problematizou bastante aqui Pra conseguir organizar esse Esse cabeçalho Claudio Qual é o software que o senhor recomenda Para diagramar um layout Diagramar o layout desse site Existe o Figma tá Que você consegue fazer bastante coisa Mas não tá na É Não tá na emenda esse Figma não Tá bom É um recurso a mais aí E ele não é tão simples de fazer Tá bom Claudio Mas o Figma é um ótimo É online até assim Se eu digitar Figma aqui Você vai conseguir encontrar Figma Ela é bem massa Tá bom Beleza De nada Pô Tamo lá Fizemos aqui nossa organização E aí cabe a gente fazer o que pessoal É A gente precisa organizar isso Pra deixar um pouquinho melhor Por exemplo É Vocês vão ver Que aqui na página Tá espaçado E ele tem dois espacinhos Entre A O meu Meu item Né E aí pra conseguir fazer isso Vocês precisam criar Mais uma coisinha Que é o que tá nesse slide aqui Ó Vocês vão ter que criar É Uma div É uma div É Eu acho que é uma div E vocês vão ter que colocar É Pra conseguir fazer A caixa do cabeçalho Então imagina assim ó Vocês vão vir aqui Ó Tá vendo O header Ele tá entrando É Ele tem uma imagem E aí tem o texto Né E aqui eu organizei O O CSS Só por isso aqui Mas eu vou criar uma div Pra Abraçar Todo mundo Vem aqui do cabeçalho E vai até o final Do cabeçalho E aqui eu vou criar Uma classe Então Classe Caixa Tá Por que É Eu vou A partir desse momento Eu vou tentar Organizar minha caixa Pra que ela fique Melhor Vou explicar por que Bom Vocês vão ver Que aqui Se eu trocar A altura Vai dar tudo certo Né Mas tá muito apertado E esse espaçamento Não dá muito certo Porque eu quero jogar Essa imagem um pouco Mais pra cá Eu quero organizar ela Enfim Fica bem difícil Eu sei que tem vários Jeitos de fazer isso Tá bom É Mas no curso O professor O instrutor Ele faz dessa Seguinte maneira Ele trabalha assim ó Caixa E ele trabalha com a Posição Position Relative Tá Ele vai trabalhar Com uma largura De 940 pixels Então o que que ele vai Fazer aqui Ele vai organizar E vai jogar o texto Pra cá ó Porque tem 940 Beleza E por fim Ele vai fazer uma margem Que é justamente Organizar E achatar esse textinho Automaticamente Tá Porque se eu tô Desse jeito aqui ó Se vocês forem ver Ó Vocês vão ver que Não vai dar muito certo Ela não tá responsível Ó Se eu for mexer no contato Aqui Vocês vão ver que Não tá alterando Muitas coisas Tá Então vamos lá Eu preciso criar aqui Uma margem Zero Que é o canto Superior e inferior Em cima e embaixo Não preciso de nada Mas a direita e a esquerda Que é o problema Eu vou deixar automático E eu vou salvar aqui Deixa eu ver Peraí Salvei Deixa eu ver se foi Eu queria Ó Foi Tá vendo Tem os espaçamentos agora Ou seja Tem o espaçamento aqui Tá bom Beleza E aqui a gente termina A minha Querida É Meu querido cabeçalho Tá bom Marcelo Podia ter feito Esse caixa aqui Podia ter feito Com outra coisa Porque aqui Você colocou uma div Mas não tem div Em lugar nenhum Podia ter tirado Essa caixa aqui Usado só uma div Por exemplo assim ó E ter colocado Um div aqui Podia Não tem problema Tá bom Porque a gente só Tá usando uma div Mas se eu for usar Uma outra div Eu vou ter esse problema Porque aí vai começar A dar conflito Então cria a classe aqui Pra gente nunca mais Ter esse tipo de problema Tá bom Então deixo aqui Ponto caixa E aí Tá na mesma Tá bom Ah Marcelo Podia ter feito De um jeito diferente Com nave aqui Com posicionamento Em vez de ter esse write É Ele Um zero Um trinta Ter pego a minha imagem Aqui também Ter jogado ela Pra direita Ter transformado ela Numa posição relativa Podia Podia Por exemplo Eu podia ter pego Aqui a minha imagem E ter feito aqui Que a minha imagem Era um position Relativo E ter jogado ela Um pouco pra esquerda Ou pra direita Enfim Eu conseguiria O mesmo resultado A ideia é que Vocês forem Se vocês jogarem Esse desafio Pros seus alunos E alunas Vão ver que cada um Vai entender A oposition De um jeito diferente Alguns vão usar Com nave E com caixa Vai ter uns que vão pegar O texto Que tá no nave E a imagem E mudar O position Então cada um Vai fazer de um jeito E esse é a grande Cara, esse aqui Que é o maravilhoso Da coisa, né Porque não tem um jeito Só de resolver um problema Existem um milhão De soluções aqui E aí a gente Tá trabalhando muito Com resolução De problema aqui, né Ele vai ter que Abstrair, decompor Enfim Desenvolver aqui A logicazinha dele E cada um Vai ter uma lógica Beleza? Eu só tô mostrando De um jeito Tá bom, gente? Feito E essa aqui É a aula 19 Tá bom? Aula 19 Lembrando que Pra consolidar o conhecimento Aqui Que é uma atividade na Alura Se vocês forem clicar nela Tem todo o passo a passo Do que foi feito Ó, você pega o arquivo CSS Extrai Coloca na página aqui Pra incluir o link Adiciona a div É Coloca esse header Coloca esses arquivos aqui Enfim Você consegue até clicar aqui Copiar código Ó E colar lá no seu CSS Tá bom? Então construiu um gabarito aqui Beleza? Pode ter Isso aqui pra ajudar vocês Beleza? Tá tudo aqui Ok? Então essa é a aula 19 Aí o que eu vou fazer? Pô Eu tenho que salvar esse arquivo Né? Vou salvar tudo E eu vou colocar lá no GitHub Então vamos lá no GitHub Terminei minha aula, né? No GitHub Vou pegar aqui minha aula de HTML e CSS Vou fazer um upload Então upload Files Vou pegar aqui a minha pasta Área de trabalho Live main Tá tudo aqui, ó Copio, colo Jogo tudo aqui dentro E eu falo que aqui é a aula 19 Deixa Deixa eu fazer aqui Senão eu vou ficar brigando com o computador Bom Aula 19 Marcela, mas tem umas aulas Tem alguns materiais aqui que você nem mexeu Por exemplo, banner, imagem Poderia fazer isso? Pode O próprio GitHub vai organizar O que não foi alterado Ele nem atualiza Ele é inteligente nisso Por exemplo, index.html A gente nem mexeu Então não vai fazer nada Então aula 19 Vocês vão ver Vai fazer aqui E aí tá lá Esse arquivo aqui foi adicionado na aula 17 Esse na aula 17 19, 19, 19 Enfim Faz em duas aulas que a gente nem mexe O index.html Cadê? Nem tem histórico dele Aqui eu vacilei, né? Devia ter colocado melhor organizado Mas deve ser desde a aula 16 Tá bom? Que eu não mexo nele Beleza? E aí eu sei exatamente o histórico do que tá acontecendo A aula 19 a gente fez isso Beleza? Já até atualizou aqui meu bot Aqui no meu site da Vercel Ó Vocês podem ver? Vai tá aqui Belezinha Só que não tem cabeçalho lá, né? Ou seja, a gente tem um problema aqui Mas isso é pra uma outra aula Mas a nossa página de produto Tá ok, tá funcionando Beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a aula 20 Olha isso, ó Bora lá A aula 20 Vocês vão A gente vai aprender A usar a tag main Essa tag aqui Como o conteúdo principal da página Ou seja, não é o cabeçalho E nem é o rodapé É o conteúdo que tá no meio Né? Como se fosse uma redação Tem a introdução Tem o desenvolvimento E a conclusão O desenvolvimento é como se fosse a tag main Tá bom? Vou usar a tag complexa E a gente vai alterar algum estilo De conteúdo da nossa página Tá? Então bora lá A lista complexa Eu até deixei esse código aqui Porque é um código que a gente vai usar Significa o seguinte Existe a lista complexa Ela é a seguinte É feita da seguinte maneira Se a gente for fazer uma revisão Do que é uma Do que é uma Uma lista Vocês vão ver que é o L Né? E dentro dessa L tem as LIs Né? Lembra que a gente fez isso aqui na aula? Então tem lá Item 1 Aí tem lá Outra lista É ali Item 2 E essa aqui é a lista não ordenada Né? Fizemos isso aqui Lá na aula Ele vai falar pra você Que tudo que tá Aqui É a tag main Então eu vou já adicionar Tag main aqui Ó Tudo que tá aqui dentro Vai ser a tag main Marcelo Precisa fazer isso aqui mesmo? É importante Pra organizar o código Tá? Mas não necessariamente Isso aqui vai ter um impacto Na visualização do nosso site Tá bom? É Então não se preocupe muito com isso Se vocês forem ver Cada item aqui Da minha lista Eu tenho que adicionar Algumas coisas a mais Porque se você for ver No meu site Aqui ó Tem lá É Tem um Tem um título Né? Tem uma imagem E tem dois textos aqui Ou seja Ela é uma lista complexa Porque ela tem Além de De um texto Ela tem um H2 Ela tem uma imagem E ela tem dois parágrafos aqui ó Então como se ela tivesse Essa estrutura assim ó Cada LI Ao invés de ter Esse item 1 Eu vou falar assim ó Carinha Você não vai ter só isso Você vai ter um H2 Você vai ter uma imagem Opa Imagem Imagem Você vai ter um parágrafo E você vai ter mais um parágrafo Cada item da minha lista Vai ter isso aqui Que é basicamente Por exemplo Cabelo Cabelo Tem uma imagem de cabelo Por isso que é importante Também ter muito bem Organizados As imagens Porque pô Eu sei que aqui é cabelo Ó Então adiciono Cabelo Cabelo.jpg E aí tem o texto Que texto que é esse? É um texto da descrição Do meu produto Eu vou copiar aqui Porque Na tesoura Ou na máquina Como cliente preferir Posso copiar aqui Então adiciono aqui Copio Colo E aí eu vou dizer aqui O preço Então 25 reais Então aqui eu coloco 25 reais Se eu for adicionar isso E rodar na minha página Ó Estamos aqui Produto da barbearia Já tem aqui ó Cabelo E vocês vão ver Que tá tudo a mesma coisa Tem o mesmo estilo Ó Não tá longe De ter uma formatação Ideal que a gente quer Né Mas eu vou adicionar Os itens aqui Então vamos adicionar Todos os itens Então vai ter mais um Li aqui Mesma coisa Né Posso até copiar E colar isso aqui ó Não tem problema Na verdade posso copiar E colar tudo Porque eu vou fazer isso Três vezes Ó Só que aqui não vai ser Mais cabelo Vai ser barba Aqui é barba .jpg Aqui tem um texto Da descrição Que eu vou olhar Que eu não me lembro De cabeça Ó Corte Desenho Profissional Aqui E aí o preço É 18 reais Barato Essa barbearia Meu Porra E aí tem o outro Que é Barba mais cabelo Ó Vou copiar aqui gente Tá bom Pra não Ficar muito tempo Beleza Vou salvar meu arquivo Aqui E vocês vão ver Como é que vai ficar O resultado da minha página Pô Longe de tá Um cenário legal Isso aqui né Tem nada a ver Com o que a gente Pensa de visualização De página E aí E aí já vem o primeiro desafio Como é que eu consigo Como é que eu consigo deixar Esse texto aqui Se vocês forem ver A descrição lá na nossa página Quando chega um layout Desse aqui Vocês vão ver que ele tá Em linha né E ele não tá Desse jeito um embaixo do outro Ele tá alinhado E aí E aí como é que eu faço isso A gente já trabalhou Esse conteúdo Tá gente Já trabalhamos Se vocês forem ver aqui ó Também ele coloca Uma classe de produto Mas eu poderia falar Muito bem que O L dele É o que eu quero Tá Por exemplo Vocês vão ver Que se eu colocar um Um L É Display in line Nele Vocês vão ver Que já vai funcionar Vou chegar aqui E fazer assim ó Deixa eu entrar aqui No meu CSS Eu vou falar assim ó L I Que é a lista Display Pó Display In line Block Vamos ver se vai rodar Ó Rodou Então ou seja Cada item da minha lista Vai ser Display in line Ó L I Display in line Block Por quê? Porque cada item Da minha lista aqui Era o que tava Tudo embaixo do outro né Às vezes tem que Perceber um pouquinho É São Eu quero Três itens organizados E qual é a tag Que repete Três vezes Vocês vão ver Que é L I Tá bom Beleza Ó Aqui Mas eu também Preciso organizar Um pouquinho melhor O meu documento Por exemplo Aqui ele já mostra Que ele criou uma classe A UL De produtos Tá Posso usar essa classe Aqui Ou posso usar Por exemplo A UL Pra fazer esse comando Aqui Isso por quê Por que a gente vai usar Isso aqui Tá Se vocês forem ver A minha página Ela tá com espaçamento Entre os dois aqui Né Mas o texto Ele tá A descrição do produto Tá todo jogado Pro lado esquerdo E eu preciso alinhar Isso Do mesmo espaçamento Que tem no rodapé No rodapé não No cabeçalho Ó Vocês vão ver Que vai ter que um Deixa eu ver aqui Onde que a gente vai conseguir Ver isso melhor Ai Calma aí gente Deixa eu ver se eu consigo Organizar isso melhor Embaixo Ah Cadê 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 Pod Aqui eu achei Header Opa Aqui ó Tá vendo que tem Esses dois espacinhos Laranjas Eu quero também Adicionar esses espacinhos Laranjas Aqui embaixo Porque não tem Tá vendo Então eu preciso adicionar As mesmas propriedades Ou seja O L Tem que ter A mesma coisa Que tem aqui Esses valores Aqui A mesma coisa Então bora lá Ó E aqui já tem O comando Que eu deixei No slide Ó Produtos Vocês vão ver Que é a mesma coisa Ó Largura A mesma coisinha Que tá aqui Então bora lá Eu vou criar Classe pra seguir O nosso material Aqui Mas se você quiser Usar só o L Não tem problema Tá bom Por exemplo Classe aqui Eu vou dizer Que é o produto Né Produtos Ó Classe produtos Então por exemplo Ponto produtos Vai ter lá Um width Uma largura De 840 Pixels Uma margem Ó Eu tô copiando Aqui de cima Da caixa Em Alto Salvar Rodar Ó Já jogou Do lado Beleza O espaçamento Entre esses dois Aqui ó Eles tão muito perto Tá vendo Eu posso adicionar O espaçamento Aqui também Que é exatamente O que o roteiro Tá falando Que é um padding Pra cima e pra baixo De 50 E pros lados Zero Por exemplo Eu poderia colocar Aqui um padding 50px Zero Ó Ó daqui Vocês vão ver Que vai ter O espaçamento Aqui Ó Jogou aqui pra baixo 50 pixels Beleza Ok Quando eu falo Ok O meu celular Ele quer conversar Comigo Pronto Boa Agora a gente vai começar A trabalhar com os produtos LI Que é o que tá aqui ó Esse LI Pô Marcelo Tem como ser Só o LI Tem Mas vocês vão ver Que a classe L Também pode ser Produtos.li Aqui ó Não tem problema Desse jeito Fica mais específico Ainda a solução Tá bom Ó Pode ser produtos LI Porque se eu criar Uma outra lista Uma outra UL É Pode ser que entre Em conflito Tá Então aqui eu deixo Muito claro Eu só vou falar disso De repente Meu aluno Ou minha aluna Quer criar uma outra Lista aqui É Ele pode criar E não vai Não vai tirar A formatação Dessa lista Que tá aqui É São boas práticas Tá Mas se o aluno Ainda não entender Isso Não tem problema Porque a gente Provavelmente Só vai trabalhar Com uma lista Aqui Tá bom Mas já é um jeito De ir educando Nosso aluno A usar As classes E as IDs Tá bom Beleza E aqui A gente vai começar A organizar O nosso texto Porque vocês vão ver Pô Esse texto Tá todo pra direita Né Eu poderia alinhar Ele pro centro Por exemplo Eu podia colocar aqui Um Text align Center Salvo Volta aqui Ó Falizo No centro Legal O que mais Que eu posso fazer Eu posso aumentar A largura Desse texto Aqui Se vocês forem ver Ó O contato Termina aqui Mas a minha página Também poderia terminar Aqui perto Né Eu poderia aumentar Um pouquinho A largura Desse item Então Isso aqui 30% Ó E aí eu Aumentei um pouquinho Aumentei Mas vocês vão ver Que o texto Agora Tá um pouco Estranho Ó O cabelo Tá aqui Em cima A barba Tá aqui Embaixo É Enfim Cada um Tá numa altura Desproporcional A gente já fez isso Tem o vertical Align Eu deixo no top E aí ele sobe Tudo Ó Pronto Beleza Ou seja A partir do momento Que eu faço Uma mudança Vai me surgir Um problema E eu tenho Que ajustar Esse problema Toda vez Eu tenho Um problema Novo Tá Eu faço Uma modificação Não tá do jeito Que eu faço Tem que fazer Mais alguma coisinha Pra resolver Tá bom E aos pouquinhos A gente vai pegando Essa manha Tá bom Dúvidas aqui Pessoal Alguma Ó Aqui tem mais textos Ainda Eu já vou falar O que que Esses parâmetros Aqui Mas eu quero saber Se vocês tem dúvidas Acho que não Beleza Vamos continuar Então Vocês vão ver Pessoal Que o nosso texto Ele tá tudo igual H2 Parágrafo Ele tá tudo igual Né Mas ainda assim A gente não tá No espaçamento Ok Até porque As imagens Elas estão muito Próximas Uma das outras Né Tá fácil Pô Marcelo Aí sim A Maria Achou Ah Assim como eu Fazer Maria Eu tô fazendo Aqui com vocês Pô Vamos lá Vocês vão adicionar Uma margem Que significa isso A margem Ela vai dar Uma espaçada Porque vocês vão ver Que a barba O cabelo Que a barba Elas estão muito junto Né Barba Cabelo Corte de cabelo Mais barba Eu vou aumentar Um pouquinho Esse espaçamento Tá bom Ó Então vou lá Vou colocar aqui Uma margem Margem E aí Tem vários jeitos De fazer as margens Né Mas se você for ver A margem Com dois parâmetros É Cima e embaixo Esquerda ou direita Ou seja Na vertical E na horizontal Ó Vertical Zero E na horizontal Vou colocar 1.5% Vou rodar Ó Agora sim Ó Aumentou um pouquinho Mais o espaçamento Beleza E aí tem mais Um comandinho Aqui que ele usa Que é O padding Né O padding Ele vai colocar 30 pra cima E 20 pra baixo Não Ó 20 pra cima E pra baixo E pra esquerda Pra direita 20 Eu falei certo 30 pra cima E pra baixo 20 pra esquerda E pra direita Isso Agora sim Então vamos lá Colocar aqui Ó Ó Padding 30 E 20 Px Ah ele vai ficar com ciúmes Tá Beleza Eu não me meto Nisso aí não Marinha Ó Pô Aqui fiz uma Um probleminha Aqui né gente A minha barba Aqui ela foi Ela desceu Eu pedi pra espaçar Tanto Que ela Soltou E foi pra baixo É como se fosse Aquela imagem né Que a gente tenta Colocar no word lá E a imagem vai pra baixo Porque não cabe Na tela Enfim Esse problema A gente já viu Já em alguns outros recursos Certo Aqui tem um Um comandinho Que é bem legal Que é o box Box shadow É Border Eu acho Que é o comandinho Deixa eu ver aqui Ó Box sizing Isso Esse comando aqui ó Box sizing Border box Ele vai fazer com que Tudo volte ao normal Tá bom Ó Box sizing Border Border box Ele vai organizar Por caixinha Que a gente tem aqui Se você for ver Tem vários pacotinhos Aqui né No curso ele até mostra Um jeito um pouco mais É Intuitivo Ele pinta as cores Aqui ó Mas aí ele vai enxergar Nessa solução Vocês vão ver que Quando ele faz Com cor aqui Por exemplo É Color P P P P P P P Ó Ele faz a corzinha aqui Deixa eu colocar aqui Um background Ó Aí ele faz as corzinhas aqui Se eu tirar esse Esse comando aqui ó Os dois Ctrl x Salvo Vai tá tudo junto Né E aí como é que eu faço Se eu colocar aqui Vocês vão ver que ele vai tá Alinhado aqui Beleza Tem Algumas ideias aqui Algumas dicas Beleza Mas eu vou tirar aqui O background Bom Esse conteúdo aqui Ele é bem denso Tá gente Tem várias propriedades Novas aqui ó O display a gente já viu Text line a gente já viu Largura a gente já viu Vertical line a gente já viu Margin padding a gente já viu Que são espaçamentos Antes da borda E dentro da borda Externo e interno Esse box sizing é novo Tá bom É uma propriedade nova Beleza Mas a gente tem algumas coisas ainda Que nós precisamos melhorar É A gente tem um H2 Um texto E o texto do 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 valor né O que eu posso fazer É Eu posso pegar aqui meu Produtos.h2 Ó Produtos H2 Eu vou falar assim Eu vou falar assim Que ele vai ter um Fonte Size 30px Então vou atualizar aqui ó Aumentou E eu vou dar um Vou deixar ele em negrito Então fonte weight Ó É bold Vou deixar em negrito Ó Tá massa aqui minha página Beleza E aqui tem mais um desafio Pra vocês Por exemplo Eu quero alterar Só o texto do dinheiro aqui ó Só o texto do valor Eu quero deixar ele em negrito Eu quero deixar ele maior Por exemplo É Se vocês forem ver Na nossa Na nossa estrutura aqui Do nosso HTML Vocês vão ver que eu posso Até colocar Produtos.p Por exemplo Isso aqui ó Ponto produtos P P Afinal de contas É O P Ele tá Ele é o valor aqui né Só que se nós Executar o nosso código Posso até perguntar Pro meu estudante Isso aqui É Provavelmente vai Na verdade Provavelmente não né Mas ele vai mudar também O texto aqui ó Por exemplo Se eu colocar em negrito Eu venho aqui ó Ponte Weight É Bold Vai ficar tudo em negrito E não é isso que eu quero Eu só quero deixar negrito Um texto Né E aí por isso Que a gente usa Tanta classe Né Porque aqui eu vou criar Uma classe Produtos Preços Tá E isso daqui É Vai ser exatamente O que eu preciso Pra diferenciar O que tá escrito Na tesoura Ou na máquina E com preço Então ó Aqui Se eu fizer isso aqui Salvar E colocar Produtos Preço Vou salvar Ó Só ficou em negrito O meu Deixa eu dar um zoom aqui Pra gente ver junto Ó Só ficou em negrito Um texto E isso é importante Pra gente Tá bom É A gente precisa só selecionar Esse texto aqui ó Pra deixar negrito Então Eu tive que criar Essa tag aqui Tá bom Por isso que a gente cria Tag Tag não A classe Produto Enfim Tantas coisas assim Beleza Dúvidas aqui Eu posso também aumentar Um pouquinho A fonte Size Deixar um pouquinho maior Por exemplo 22px Ó Salva aqui Ficou um pouquinho maior E o que mais Que eu posso fazer Se vocês forem ver É Tá muito perto Aqui né Então eu poderia Também criar um margem Aqui top ó Margem top De uns 10px E aí Esse texto aqui ó Ele vai ficar um pouquinho Mais pra cima ó A face tem um pouquinho mais Vai ficar tudo junto É como se fosse aquele Espaçamento entre linha Sabe Eu posso fazer isso aqui também Ah Marcelo Eu queria colocar 15 aqui Tanto faz gente Vocês que escolhem Tá bom E aí O que mais Eu posso mudar também A descrição Ou seja É A descrição aqui Pô Pra mim tá legal assim Marcelo Mas eu queria também Aumentar um pouquinho A fonte Então o que que eu posso fazer Do mesmo jeito que eu cria Uma classe de produto Eu posso criar uma classe De descrição Então vem aqui Classe Produtos Produtos Descrição E aí E aí eu vou fazer a mesma coisa Vou reutilizar essa tag aqui Pra todos os pês Aqui Salvo tudo E eu vou lá no meu css Ponto Ponto Produtos Produtos Descrição Vou aumentar aqui Fonte Size 18px Ó Salvo aqui o texto O texto aumentou Ah Marcelo Aqui o margem top Poderia ser aqui Ó Se eu tirar aqui Vai ficar junto Mas eu poderia também Colocar aqui o margem Ó Margem bottom De 20 De 10 Aqui também ó Vai ter o espaçamento Do mesmo jeito Tá bom Embaixo ou em cima Tanto faz Eu poderia colocar isso aqui ó Margem top Aqui Tanto faz Não vai mudar nada A diferença Tá bom Se eu colocar o espaçamento Embaixo Pela descrição Ou em cima No preço É a mesma coisa Eu tô falando do mesmo espacinho Que tá ali Ó Se eu colocar os dois Vai aumentar os dois também Tá os dois aqui Com espaço Beleza E desse jeito A gente termina A organização É Do nosso Da nossa aula 20 Essa aula 20 Ela é densa galera Ela é bem densa Tá bom Existem vários desafios aqui Eu acho até inclusive que É Poderia criar até uma estação Assim sabe Cada aluno cuida Cada grupo Por estação Cada um cuida De uma De um desafio Esse aluno aqui Vai ter que Uma estação Vai ter que fazer A O inline Bloque deles E o espaçamento Do jeito que tá aqui Outro vai cuidar Dos Do cabeçalho Das imagens A outra vai cuidar É Dos negritos Das formatações Dos textos É Cada um Cada estação Tem um Nossa tem desafio pra caramba Aqui né Beleza Eu vou levar dois meses Na aula 20 Maria Eu acho que não Maria Eu acho que você leva menos Leva menos E aí novamente Salvei tudo Vamos lá É Para o github E eu vou adicionar os códigos Então eu vou lá Create Vou dar um upload Vou pegar aqui Minha pastinha Que eu já fiz aqui Vou jogar tudo aqui de novo E aí vou esperar carregar tudo de novo Aula 20 Vamos sim Maria A gente vai fazer pela formação Olha aí tem aqui a aula 20 Aula 19 RCO Aqui Aula 20 Enfim tá tudo Ajustado Tem 14 comits Tem todo o histórico Aqui eu tava mexendo Pra poder organizar as pastas Mas tem aula 16 Aula 15 Aula 14 13 12 Enfim Todos os comits estão aqui Isso é muito massa Ver que o meu aluno Tá fazendo desse jeitinho Se ele conseguir fazer isso Eu vou ficar muito feliz Beleza Então Nossa barbearia Cara tá ficando bonito Isso aqui Tá ficando da hora Isso aqui E a gente acabou O conteúdo Da aula 20 Acabamos o conteúdo da aula 20 Se vocês forem ver Falta muita coisa ainda Falta um rodapé Falta um quadradinho aqui Bastante coisinha E aí se vocês forem ver na aula do RCO Foi liberado mais 20 aulas 22 aulas do RCO Tem bastante aula lá Tem bastante aula lá Tem muita coisa gente Muito conteúdo Pra concluir esse site Se vocês forem ver É um projetaço O ano todo praticamente Essa página da barbearia Tá bom Mas não precisa ser Novamente Não precisa ser A barbearia Mas é importante Trabalhar esses conteúdos Pô Marcelo Podia ter Uma descrição De produtos Diferentes aqui Poderia Toda página tem um cabeçalho Não tem Toda página tem Se a gente for criar Uma página Que mostra Alguma coisa Até a página As páginas Tipo da Globo Sempre tem esses Quadradinhos Não tem Uma página de conteúdo De esporte De notícia Então Mesma coisa Mesma coisa É meio que uma estrutura Padrão de site E aí sempre vai ter Um H2 Sempre vai ter Um parágrafo Sempre vai ter A descrição Enfim Minhas aulas não rendem Um conteúdo com um aluno Eu entendo Sabia SBL Eu tô aprendendo Bastante com vocês Também Tá bom gente Fiquem tranquilos Aí Não É Só vocês que estão aprendendo Comigo Eu aprendo muito Com vocês Tá Mas a ideia aqui É fazer com o nosso aluno Entenda o conteúdo Ele aprenda Tá bom Não é só Passar o conteúdo E dar com um dado Pelo amor de Deus Não vamos fazer isso Ele precisa entender Por que que precisa Ter uma classe Por que que precisa Ter um cabeçalho O que que é um Um position Por exemplo Relativo Estático Tá Com certeza Marcelo Não vejo a hora De eles fazerem isso Ai que fofa Obrigado Maria Não é fácil Não é fácil A gente tá alfabetizando Nossa aluna aqui Exatamente Eu acho que é exatamente Esse o processo É alfabetizando Ensinar uma linguagem Não é fácil Vamos com calma Marcelo Vamos com calma Edson Vamos com calma Cheio de formador Aí né Do ano passado Marcelo Edson Da hora Vamos ver vocês É isso pessoal Eu queria mostrar Então se inscreva Na formação Formadores A gente vai falar De alguns conteúdos De aulas que já estavam Aqui na live A gente vai fazer de novo Aula 10 Aula 12 Aula Isso Sibeli É isso que eu quero Que você faça Tá bom Segue o roteiro Se tá atrasado Segue Ah Marcelo Tô na aula 9 Do RCO Segue Mas era pra tá Na aula 20 Não Segue Segue a aula 9 Vai 10 11 Tem uma ordem Tá bom Não adianta pular Essa ordem Vai ser pior Segue com a aula Do primeiro trimestre Ah e não consegui Dar conta Cara vamos fazer O nosso melhor O nosso tempo E aos pouquinhos A gente vai conseguir Melhorar Adequar o conteúdo Do RCO Tá bom A gente vai se adequar A vocês Não vocês vão se adequar A nós Mas é importante Vocês darem O melhor de vocês Todo mundo vai tentar Aqui Beleza Boa Maria Do seu tempo Mas aqueles que não Conseguirem se inscrever Eu vou ficar sem as lives Marcelo Vamos ficar sem as lives Tá bom Por isso que é importante A gente aumentou Consideravelmente O número de formadores A gente aumentou Muito mesmo É Trocamos lá Colocamos Programação EM Pra todos os professores Que estão Matriculados Na componente Que estão matriculados Estão supridos Na componente De pensamento Computacional Ou seja São vagas Exclusivas Pra vocês Programação Do ensino médio E tá tendo vaga Aí Que a Fran falou Que tinha vaga Nas turmas dela E aí tem Pensamento Computacional 2023 Pra aqueles Professores Que pretendem Pegar a componente Curricular No futuro Em 2023 No caso Tá bom Tem lá Eu não lembro O nome de formadores Mas são bastantes Acho que são 16 Acho que são Ai eu tô louco Acho Mas tem bastante Formador Pra programação Do ensino médio Tá Pra conseguir Apoiar vocês Beleza Mais alguma coisa Pessoal Se inscreveu Já De novo Marcia Conseguiu Ótimo Marcia Que bom Sempre tá aí também Obrigado Fechou Mais alguma dúvida Gente A gente tem Dois minutos Os últimos Dois minutos Em geral Nos últimos Dois minutos Desse repasse Aqui Vai saber As vezes Enfim Mais umas Não conseguiu Maria Você tem Que se inscrever Acho que abriu De novo Não abriu Dá uma olhadinha Lá no RH Ced De novo Gente Por favor Tentem se inscrever Não Eu odeio O bolo Alexandre Cara Eu expliquei No começo Por que eu não Consegui ter o bolo Mas Lamentável Cara Não acredito Programação EF É pra quem Dá aula Isso Isso Professores E professoras De edutec E pensamento Não Programação E tecnologia computacional PTC Você é professora Da ITI Né Jéssica É programação EF Mesmo Tá bom Isso Cadê o bolo Eu dei o bolo Era esse o bolo Mentira Não era esse Ai Lamentável Gente Eu não posso Prometer mais nada Eu quero Prometer tanta coisa Eu não cumpri mais tanta coisa Mas é pro bem Tá Tão bastante coisa rodando Aí Repasse Premiação Dos estudantes A gente fez Finalmente Vai andar Aquela Já atrasou Tanto Aquilo Mas vai rodar Ainda bem O arranjamento Das formações Pra não ficar tão corrido Né Também tô fazendo isso Foi mais importante Do que o bolo Enfim É isso pessoal Obrigado Pela Pela parceria Aí É Sempre as mesmas Pessoas Vai ser muito legal Participar de algumas Formações de vocês Aí Quando eu for assistir Algumas dos Formadores É Eu vou Ah a gente vai se ver sim Marcelo Com certeza Mas aí a gente vai se ver Numa reunião Lá Numa reunião Da formação É A gente vai conseguir Trocar umas figurinhas Aí A minha ideia é participar De várias Tem essa semana De implementação E eu quero participar De muitas Pra ver o que Que tá acontecendo Né Expectativa e realidade Vamos ver Mas eu acho que tá saindo Algumas coisas boas Aí Vocês são muito bons São maravilhosos Muito feliz Em trabalhar com vocês Obrigado pela parceria É Sempre muito bom Tá aqui E Até a próxima gente Feito? Valeu Tchauzinho